Vem na pegada do Poblinho, bebê, C.W. Rafael Celular tocando, é um erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, se teu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é bela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Celular tocando, é um erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o Poblinho, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, se teu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é bela Tá bom, tô indo, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Chama, bebê Você paga o Rafael pra vocês Meu coração desativei Porque no amor eu nunca dou sorte Pra completar, olha o que você me fez Agora eu tô sofrendo porque eu levei seu golpe Só trouxe prejuízo pra sua vida Rostinho é de princesa, mas cê é bandida Me deu golpe e eu caí Caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe e eu caí Caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Oh 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 Amor, eu nunca dou sorte pra completar Olha o que você me fez Agora tô sofrendo porque nem eu levei seu golpe Só trouxe prejuízo pra minha vida Rostinho é de princesa, mas cê é bandida Me deu golpe e eu caí, caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí no seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe e eu caí, caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí no seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço A gente terminou, já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quente e calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recaí Calculista demais Pra ter minha boca, levou uma peça de roupa E não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela E deixei o meu blusão pra trás A gente terminou, já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais Pensei que meu blusão pra trás Foi flashback de boca Cê foi quente e calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu cruzão só pra garantir que eu ia buscar e depois me cair Calculista demais Protei minha boca, levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu cruzão pra trás Calculista demais Protei minha boca, levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei o meu cruzão pra trás Amanhã vou lá e esqueci mais Amanhã vou lá e esqueci mais Ah, 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 ah Não tô pronto pra seguir a minha vida Meu coração tá machucado por causa do passado Tô misturando sofrimento com bebida Correndo de sentimento, vir inimigo de ex Pra não recair o talês Que chamei de amor Foi cancelado do meu coração Bloqueei e esqueci Não era de verdade, eu só me iludi Chamei de amor E foi cancelado do meu coração Bloqueei e esqueci Tirei da minha vida o que não era pra mim Não era pra mim Não tô pronto pra seguir a minha vida Meu coração tá machucado por causa do passado Tô misturando sofrimento com bebida E correndo de sentimento Tirei inimigo de ex Pra não recair o talês Que chamei de amor Foi cancelado do meu coração Foi cancelado do meu coração Bloqueei e esqueci Tirei da minha vida o que não era pra mim Eu chamei de amor E foi cancelado do meu coração E foi cancelado do meu coração Bloqueei e esqueci Tirei da minha vida o que não era pra mim Não era pra mim Você é mais um sucesso Pabllo Rafael Você gosta E os rios me provocando E os rios me provocando Com a legenda Deus me livre Nunca vou ver a gente voltando Você gosta de me ver mal Mas na cama eu desconto Por aqui tá tudo normal Depois vai me procurar de novo E vai pagar com a sua língua Até trinta Mas não consegue Me tirar da sua vida De recaída em recaída Eu vou fazendo mais gostoso Pra seus olhos revirar Pra você me querer de novo Pra você me querer de novo De recaída em recaída Eu vou fazendo mais gostoso E os rios me revirar Pra você me querer de novo Pra você me querer de novo Assim eu faço mais gostoso Essa canção é baseada em 4 reais Chama bebê Chama bebê Você gosta E os rios me provocando Com a legenda Deus me livre Nunca vou ver a gente voltando Você gosta de me ver mal Mas na cama eu desconto Por aqui tá tudo normal Depois vai me procurar de novo E vai pagar com a sua língua Até trinta Mas não consegue Me tirar da sua vida De recaída em recaída Eu vou fazendo mais gostoso Pra seus olhos revirar Pra você me querer de novo Pra você me querer de novo De recaída em recaída Eu vou fazendo mais gostoso Pra seus olhos revirar Pra você me querer de novo Pra você me querer de novo Pra você me querer de novo De recaída em recaída Eu vou fazendo mais gostoso Pra seus olhos revirar Pra você me querer de novo Pra você me querer de novo Pra você me querer de novo De recaída em recaída Eu vou fazendo mais gostoso Pra você dar de virar, pra você me querer de novo Pra você me querer de novo, assim eu faço o mais gostoso Cê paga o Rafael pra você, bebê Essa sua dependência emocional, ainda vai te matar Isso já tá fora do normal, é melhor você se hidratar Pra que depositar um amor que era pra ser próprio em alguém Você tem que aprender a ser feliz, sem depender de ninguém É por isso que sofre, é por isso que bebe Cê paga em quem não presta, em quem não te merece É por isso que sofre, é por isso que bebe Depois tá aí chorando, é mais um emocionado, esquece É por isso que sofre, é por isso que bebe Cê paga em quem não presta, em quem não te merece É por isso que sofre, é por isso que bebe Depois tá aí chorando, é mais um emocionado, esquece Você é mais um emocionado, é bebê Chama, bebê Pra que depositar um amor que era pra ser próprio em alguém Você tem que aprender a ser feliz, sem depender de ninguém É por isso que sofre, é por isso que bebe Cê paga em quem não presta, em quem não te merece É por isso que sofre, é por isso que bebe Depois tá aí chorando, é mais um emocionado, esquece É por isso que sofre, é por isso que bebe Cê paga em quem não presta, em quem não te merece É por isso que sofre, é por isso que bebe Depois tá aí chorando, é mais um emocionado, esquece É por isso que sofre, é por isso que bebe Cê paga em quem não presta, em quem não te merece É por isso que sofre, é por isso que bebe Depois tá chorando, é mais uma emocionada Esquece, você é mais uma emocionada Esquece, bebê Mais um sucesso pra vocês Pablo Rafael, vendo essa pegada gostosa, bebê Não tinha porquê, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração, me taquei Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração Não tinha porquê Pra brincar Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu vi isso guapo Jogo Beto Chama, bebê Quero que prometa Que se comprometa Vai procurar outro amor E outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa Vindo à toa Enquanto outra boca Te veja Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É percar de tempo É percar de tempo Vou transformar Decepção Em novo começo Passado Passado É um erro Presente É só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar Outro amor E outro planeta Guarde seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Você vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar Nada da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém E se torna a ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É percar de tempo É perda de tempo Vou transformar Decepção Em novo começo Em novo começo Passado É um erro Presente É só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar Outro amor E outro planeta Guarde seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Você vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Também vou procurar Outro amor E outro planeta Guarde seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Você vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torta a ilha Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Pute até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o rosto por balada Isso não faz sentido Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Vem aqui tudo o que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Vem aqui tudo o que você faz Você faz Tá feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Vem aqui tudo o que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Só tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Vem aqui tudo o que você faz Você faz mal feito Esqueleto, paredão Mundo, malvadão Receio largado É assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de álcool Está superado Localização de balotar Insinuações que tem alguém do lado Posso tá voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás de história Você tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás de história Você tá molhando o volante Chorando bastante Quer prova que esqueceu Então esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posso tá voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás de história Você tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás de história Você tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás de história Você tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Doutor Paredão Faz da última vez Um motel afrodite Perdeu um casal frez Suíte 22 Se eu não me engano 23 Per noite depois do café amor Mais uma vez E da saudade daquela hidroporbulando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que teu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho Mas a moça da Gabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu do carro da frente Um abraço pro melhor de Feira de Santana Eu tiro a roupa, eu abro o vinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a roupa de cama pode até trocar Mas juro que teu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho Mas a moça da Gabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu do carro da frente Mas a moça da Gabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu do carro da frente E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Dependendo o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo o tempo, diz que no momento Precisa pensar Precisa pensar Precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai aguentar Que a gente vai terminar As quatro da manhã Hora da recaída Nasci no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem Eu vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valido É a primeira vez que eu vejo teu história E não tá doendo Te esqueci Valido É a primeira vez que eu vejo teu história E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Abraço do empresário estourado Júnior Produções Comissão Produções Cristiano Marcos Júnior 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 As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem Vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valido É a primeira vez que eu vejo teu história E não tá doendo Te esqueci Valido É a primeira vez que eu vejo teu história Não tá doendo Te esqueci De ver Agora posso me declarar o teu É a primeira vez Te esqueci De ver Agora posso me declarar o teu É a primeira vez Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes 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 Tchau Tchau Termina comigo antes Tchau Tchau